Chegou mais um resumo VaptVupt pra você ficar por dentro da novela Reis. Na nova semana da trama bíblica, Saul vai decidir mostrar todo o seu ódio por Davi e fará o jovem guerreiro fugir. O protegido de Deus vai receber abrigo de Samuel, mas será encontrado por capangas do rei israelita. Será que ele vai conseguir sair dessa? Vem comigo saber o que vai acontecer nos capítulos de 24 a 28 de outubro da novela bíblica da Record. No capítulo de segunda-feira, 24 de outubro, Davi recebe a ajuda de Mikael durante a missão dada por Saul. Já Elede sonha com Laísa sem perceber a presença da feiticeira. Enquanto tenta se entender com o filho Joab, Zerui é surpreendida por uma presença do passado. E bem no finalzinho, Davi se casa com Mikael após o êxito na missão. Já na terça-feira, 25 de outubro, Saul tem um ataque de raiva após lembrar das palavras do profeta Samuel. Em seguida, Davi se surpreende com o questionamento feito pelo rei israelita e Jônatas revela para o rapaz que Saul pediu sua cabeça. No final do capítulo, Ainuã se decepciona com Abner. E na quarta, dia 26 de outubro, Nabal surpreende Irã e joga fogo na hospedaria. Enquanto isso, Davi luta novamente contra os inimigos filisteus. Em seguida, Saul tem um novo surto contra o prometido de Deus, que recebe o apoio de Mikael para fugir. No capítulo de quinta, 27 de outubro, após fugir de Saul, Davi recebe o amparo do profeta Samuel. Enquanto isso, o rei estranha conversa entre Abner e Ainuã e dá uma ordem a Mikael. No final, os homens enviados por Saul para buscar Davi são surpreendidos por Deus. No finalzinho da semana, na sexta-feira, dia 28 de outubro, Joab se declara para Mispah. Já Saul envia novos mensageiros na busca por Davi. Na sequência, o rapaz se despede de Samuel e segue em sua jornada. Já Saul decide ir pessoalmente buscar seu rival. Mais tarde, Davi vai ao encontro de Mikael, mas é surpreendido por Pautiel. Será que o rei israelita vai conseguir alcançar o escolhido de Deus? Para não perder nada da novela Reis, é só ficar de olho no site Notícias da TV. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau!